Senhor presidente, ilustres colegas, o projeto, o vereador Renato de Oliveira, extremamente singelo, o atual prefeito estivesse nesse plenário, neste momento, diria, mas um projeto com duas folhinhas, como ele sempre alegava em suas manifestações, mas eu diria que é um projeto realmente simples, mas que tem um alcance social muito grande. Hoje nós sabemos das limitações físicas, intelectuais, enfim, que tem os nossos idosos, principalmente quando acessam as repartições públicas, e V. Exª coloca na exposição de motivos aqui o exemplo da morosidade dos processos judiciais, que muitas vezes os idosos são partes deles, inclusive falecem, nos deixam, morrem antes do deslinde dos processos judiciais no Poder Judiciário. Então eu entendo sim, vereador, que esse veto deve ser derrubado por essa Casa, porque ele é constitucional. V. Exª apenas reforça aquilo que já está previsto no Estatuto do Idoso, que é o atendimento preferencial nas repartições públicas e agora nos processos administrativos em que os idosos são partes. Então entendo que o prefeito, com esse veto, ele sinaliza que o atendimento ao idoso não tem uma devida importância na sua administração, na medida em que fala em que o projeto é contrário ao interesse público. Se é contrário ao interesse público atender com preferência os idosos, eu não sei o que que é a favor do poder público, então um veto realmente descabido neste momento, fala da inocuidade do atendimento, também é um outro equívoco do senhor prefeito. Então eu entendo, vereador Renato, que o poder público, ele não só deve atender com prioridade, como ir ao encontro das demandas, necessidades e anseios da comunidade da terceira idade, dos idosos, quando procuram a prefeitura para serem atendidos. Nós precisamos realmente assegurar e priorizar com absoluta prioridade o atendimento dos nossos idosos. E é isso que preconiza o seu projeto, um projeto bem tranquilo, um projeto que, entendo, deveria ser sancionado de plano pelo governo, tendo em vista que passou pelas comissões, os pareceres foram dados pela constitucionalidade, os institutos também sinalizaram que o projeto teria a competência legislativa municipal também, o que é este caso. E aquele velho jargão popular, o que a bunda não prejudica. Então, com tranquilidade, entendo que esse projeto pode ser derrubado, o presidente pode, inclusive, promulgar e se tornar lei para o devido cumprimento e atendimento à comunidade dos idosos. Vereador Adilócio Alparte. Obrigado, vereador Toigo. E só complementar o que o vereador Rodrigo falou. O vereador Rodrigo, acho que tem toda razão, os projetos são olhados de trás para frente, ver quem é o autor. E Vossa Excelência diz que não custa nem um centavo, custa a moeda mais escassa nesse governo, que é sensibilidade e sentimento humano. É isso, esse governo não tem essa moeda, então custa muito para ele entender o alcance social de um projeto dessa envergadura. Simples, mas de um alcance muito grande. E eu cito a área ali onde está destinada para fazer a estação de transbordo ali junto ao próximo onde tem o escritório da Pedreira Guerra, que é de uma família de idosos que estão doentes e que foi agravado toda a área, o município não precisa de toda a área e o advogado deles não consegue fazer andar para liberar parte da área para vender, para comprar remédio e comida para esse casal de idosos. Isso corta o coração. Então, vem justamente de encontro a esse projeto. Obrigado pela parte. Pois não, vereadora Adiló. Foi justamente isso no início da minha manifestação, que nós realmente é um projeto extremamente singelo, mas o seu alcance é muito grande. E é dever, é obrigação do Poder Público Municipal, dos seus gestores, quem está à frente do governo, dar atenção máxima, tratar com prioridade, com urbanidade e com extrema prioridade, sempre quando um idoso procurar e solicitar algo na administração e protocolar processos, tendo em vista a busca dos seus direitos para resolver estas situações. Então, no momento oportuno, seu presidente, tendo em vista que não foram, inclusive, atacados pelo seu prefeito questões jurídicas e sim meritocráticas, eu voto pelo mérito do projeto, que é extremamente importante e que já tinha votado, e outra oportunidade, pela aprovação dele. Voto pela derrubada do veto, Presidente. Encerrada a discussão, em votação.